Queridos, abrem as suas Bíblias Sagradas, em Deuteronômio capítulo de número 33, graças a Deus, em Deuteronômio capítulo de número 33, versículo de número 26, aí vocês vão entender porque eu falei que para Deus abençoar os verdadeiros, Jesus um da casa dele, amém, vocês encontraram Deuteronômio 33, a partir do versículo 26, diz assim, não há outro, ó Jesus um, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens, o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti, estejam os braços eternos, e Ele lance o inimigo de diante de ti, e te diz, destrói-o, ó glória. Aleluia, já sinto uma presença poderosa desde a primeira mensagem, Pai, te louvo, Pai, te louvo, pelo teu amor, tua graça, teu carinho, tua bondade, pela tua noiva, pela tua igreja, que juntos, nós vamos te louvar e te adorar, agora fala conosco, fala o nosso coração, ensina-nos Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, e a noiva diz, queridos, o tema desta mensagem é, Jesus um, não desista, Deus está no controle, em Rosângela, Deus está no controle, já começando, Jesus um, parece um nome né, ainda que está lá, Jesus, 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 então, é uma, a palavra Jesus um, é um nome honorífico, é uma pronúncia honorífica de honra, não é um nome próprio, é uma honra, é como ele dissesse assim, ó meu querido, é de honra, quando ele está dizendo, ó Jesus, Jesus um, ele está dizendo assim, significa, ó reto, ó amado, ó fiel, ó homem e mulher, ó reto, não existe nenhum semelhante, como nosso Deus, que cavalga, sobre os céus, só para te ajudar, e com toda a sua alteza, sobre as mais, irmão, eu vejo isso, imagina, nosso Deus, a sua alteza, caminhando sobre as mais altas nuvens, para quê? Só para te ajudar, e ele no final diz assim, sabe, olha só, Israel, perdão, o Deus eterno será por a sua habitação, e por baixo de ti, vai estar, para os braços do eterno, ele te cuida, ele põe o braço debaixo de você, e diz assim, eu sou a tua casa, você é a minha casa, porque você é amado, assim eu trabalho com os retos, assim eu trabalho com os fedés, e tenho mais, com relação aos teus inimigos, eu te digo, destrói-os, como? Com retidão, e com fé, nós vivemos momentos, muito mais ainda, nos últimos seis meses, né irmã Miriam, vivemos nos últimos seis meses, algo nunca vivido antes na vida, fora do comum, uma pandemia, notícias ruins, previsões pessimistas, às vezes, pressões por todos os lados, decisões que precisamos ser tomadas num curto espaço de tempo, ainda que, parece que, as coisas parecem que às vezes estão fora do controle, não é verdade irmão Auxiliador, às vezes, as coisas, acontecem, escuta só, mas Deus está mandando te dizer, nessa manhã, só parecem, só parecem, só parecem, existe um Deus, que cavalga nas alturas, sobre as mais altas nuvens, para a tua ajuda, o mover de Deus é para os seus, o mover de Deus é para os seus, deixa eu dizer algo que o Senhor está botando no meu coração, eu vou te compartilhar, para tu nunca mais esquecer, se alguém pergunta assim, o que Deus faz no céu? Tudo o que Ele faz, é para te ajudar, primeiro, Ele é dono do ouro e da prata, então Ele não se preocupa, porque tudo é dEle, quem mais? Ele não se preocupa, porque problema Ele não tem, Ele é a resolução de todos os problemas, então, o que Ele fala em cima? Ele, cavalga nas alturas, quando você tem um problema, Ele diz, eu vou ser a tua ajuda, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro, ainda que parece que está desgovernado, não está, só parece, só parece, agora não podemos perder, queridos, como retos, como os amados, e fiéis que somos, a coisa que nós não podemos esquecer, e perder, é a convicção, porque se morrer a nossa convicção, Paulo, morre a nossa fé, morre a nossa força, a gente tem que entender e saber, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra, da morte, eu não consigo enxergar, porque o vale é da sombra, e é da morte, eu não consigo enxergar, mas uma coisa, eu tenho certeza, eu não vou temer, porque, eu sei que Ele está, comigo, na, hoje, ainda, que você, escuta, ainda que você não esteja enxergando, mas Ele está, no controle de toda a situação, então, temos vivido tudo, a nossa caminhada, querido, ela tem tensões, tem, meu Deus do céu, como tem, nós, nós enfrentamos situações, querido, na nossa caminhada, que nos deixa, quantas vezes, não é Paulinho, nos deixa perplexo, nos deixa, cheio, às vezes, de interrogações, eu não, irmã Bernadette, às vezes, a gente fica cheio de interrogações, parece, que às vezes, a fé, ela luta contra a fé, e a palavra, luta contra a própria palavra, e, às vezes, a gente, tem perguntas difíceis, que, fica difícil de ser respondido, é verdade, mas, uma coisa assim, parece que, parece que a fé, está contra a fé, parece que a palavra, está contra a palavra, parece que, e parece, escuta, olha aqui para mim, só, parece, é só, parece, Deus, não perde controle, de nenhuma situação, quantas vezes, eu vi, pessoas, ensinando, e dizendo assim, crente, não pode ter depressão, crente, não pode ter problema depressivo, então, você vai ter que rasgar a Bíblia, agora, uma coisa certa, pode passar, mas, Jesus está passando contigo, a crente, não pode ter problema de finança, o cara, o crente, que tem problema de finança, é porque, é ele, porque o quê? quem é quem para julgar, quando Deus está trabalhando, na forma que ele quer? É estar em pecado, quem disse que problema de finança, é pecado? Pode existir, sim, mas, como é que vai querer regularizar, alguma coisa, generalizar, algum problema, quem? não, crente não pode, crente não pode ter enfermidade, quem disse? Quem disse que não? E morreu Ezequias, da enfermidade que ele tinha, quantos foram os enfermos? E nós vemos, a Bíblia é sagrada, mas, uma coisa é certa, Deus continua no controle, Deus continua no controle, o que eu quero dizer, é o seguinte, querido, crente sim, passa por perda, crente sim, passa por falência, e está aqui um que já passou, umas duas pelo menos, ainda bem que eu nunca falia, porque tu nunca abriu o teu próprio negócio, e tomara que se abrir, também não venha a falir, venha a ser bênção, agora eu quero dizer o seguinte, sim, crente passa por problema sim, mas ele olha para os retos, ele olha para os amados, e diz assim, ó amado, ó reto, fica tranquilo, porque existe um Deus, que está nas maiores alturas, e não se preocupa não, que ele está vendo a sua causa, e ele vem na tua ajuda, ele vem na tua direção, ele vem para te dar o alento, que você precisa, ele vem para operar, o milagre que ele quer operar, a Bíblia diz em João 16, 33, e disse, e lhe disse essas coisas, que em mim, vocês tenham paz, mas olha só, neste mundo, vocês vão ter essa missão, contudo, tem de bom ânimo, fica tranquilo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele disse, eu venci o mundo, e eu venci o mundo, exatamente, para cuidar de você, irmão, fica atento, para tu pegar a palavra, comer a palavra, receber a palavra, adorar pela palavra, porque esta manhã, desde o primeiro culto, está sendo um culto profético, não, eu vou repetir, esta manhã, no primeiro culto, Deus nos deu um, um pentencoste, Deus nos deu um culto profético, fica te preparando para tomar, fica preparando para tomar posse, para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua saúde, para a sua finança, vai entendendo, vai entendendo, e vai saindo daqui, sabe o que? Quando tu sair, você vai sair super abençoado, querido, olha só, Deus, ele disse, eu venci, eu venci, eu venci, exatamente, que quando, se você é meu amado, eu venci, para você vencer, agora, essa mesma Bíblia, que ele diz, que no mundo, nós teremos aflição, ela, ele diz assim, presta atenção nisso, olha que interessante, o ferro e o metal, esse, é o mesmo, é o mesmo na sequência, só que nós falamos do 26, eu estou falando do 25, diz assim, o ferro e o metal, será o teu calçado, não é o couro não, é o ferro e o metal, o ferro e o metal, será o teu calçado, para onde você andar, agora, presta atenção em algo, que Deus falou muito, será, o teu calçado, e a tua força, será como os teus dias, olha aqui para mim, gente, falei no primeiro culto, e eu vou falar nesse segundo, a tua força, será, como os teus dias, vou repetir, a tua força, será, como os teus dias, como está sendo, os teus dias, como tem começado, os teus dias, como você tem terminado, os seus dias, porque a tua força, será, nos teus dias, eu posso orar para você, mas você é que tem que fazer, o teu dia, irmão, não, eu sei, você pode orar, pelo pastor Wagner, pela minha casa, pelas minhas filhas, mas Júnior, sou eu que vou fazer, o meu dia, a Bíblia diz para, orar irmão Elenai, um pelos outros, é bom, entende, se você orar, e você orar, por mim, e se eu orar, por você, e se tu fazer, o que tu tem que fazer, e eu fazer, o que tu, eu que tenho que fazer, o nosso dia, vai ser, power, agora, eu não posso, esperar, que você, ore por mim, e eu não faça, nada, e nem você, pode, esperar a minha oração, ai, é a oração do pastor, o teu dia, a tua força, será no, teus dias, e ouça, o que o senhor, está falando comigo, te prepara, vou repetir de novo, eu estou falando, que essa manhã é profética, e te prepara, porque nas tuas atitudes, dos, teus dias, Deus fala, no meu ser, que ele vai te, surpreender, não, eu estou, profetizando, não, eu não estou de, blá, 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 não, porque eu estou no altar, do senhor, o senhor, vai te, surpreender, de uma forma, tão grande, que tu vai dizer, verdade, ele, cavalga, nas alturas, para me ajudar, porque, só ele, podia fazer isso, só ele, podia me surpreender, só ele, podia me abençoar, é ele, que cavalga, ok, ok, vamos lá, como eu falei, o significado, do nome, Jesus 1, é um termo, honrado, que diz, o amado, o reto, o irmão, irmã, noiva fiel, agora, qual é a diferença, pastor, entre um crente, e um crente, escuta uma coisa, o que o senhor está falando, pastor, sim, a grande importância, nos teus dias, não é aquilo, que você fala, e nem eu falo, é aquilo, que, você é, e eu sou, a importância, das forças, dos teus dias, não está naquilo, que você fala, por aquilo, que você é, porque muitos falam, mas não são, pegou querido, então é importante, que tem tanta gente, que não fala, quase nada, mas são tanta coisa, na presença do Senhor, não tem título nenhum, mas são tanta coisa, na presença do Senhor, ao ponto, que algumas pessoas, dizem assim, eu não entendo, como ela é, tão abençoada, eu não entendo, como eu, porque o problema, não está no que se fala, o problema, a solução, está naquilo, que nós somos, amado, reto, e fiel, agora, eu quero deixar, bem claro, para você, que os problemas, vêm igual, e vou repetir, problemas, vêm igual, para o reto, para os amados, e para os ímpios, para os crentes, e para os não crentes, que é isso pastor, sim, os crentes, o nosso crente, porque, os crentes que tem nome, mas não acreditam, tem crente que não está esperando, nem Jesus Cristo, você sabendo? não, ou uns que conhecem, eu sei que ele vem, então, não procura estar preparado, então, vamos ver, qual é a diferença, a Bíblia, ela é muito clara, que todo o fundamento, querido, todo o nosso fundamento, a diferença, de um crente, e aquela pessoa, que realmente, não é, mesmo tendo título, ela não se revela, nas circunstâncias, não são as circunstâncias, que a vida, porque os dois, tanto, tanto bom, quanto ruim, coisas acontecem, para os bons, olha aqui, o sol vem, para o bom e para o ruim, a chuva cai, para o bom e para o ruim, o negócio, não são as circunstâncias, o grande segredo, é as atitudes, no meio, das circunstâncias, qual é, as nossas atitudes, então, cada qual, constrói a sua vida, mediante as suas, atitudes, Mateus 7, 24, diz assim, olha só, todo aquele, que escuta, as minhas palavras, presta atenção nisso, todo aquele, que escuta, as minhas palavras, e as pratica, eu ouço, e obedeço, uma vez, o Senhor me falou, duas vezes, eu ouvi, pegou? não é, questão só, de você escutar, aqueles, que escuta, e pratica, aí Deus diz assim, eu vou dizer, qual é a semelhança, dele, aquele que me ouve, aquele que pratica, o que eu falo, é um homem prudente, que edificou, a sua casa, sobre a, rocha, olha só, ainda, Alan, ele, ele construiu, sobre a rocha, mas olha o que aconteceu, desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram contra aquela casa, porém, a casa não, diz para eles, eu quero, repete novamente, diga, a minha casa, não vai cair, mais uma vez, a minha casa, em nome de Jesus, não vai cair, pela terceira vez, diga, a minha casa, em nome de Jesus, permanecerá, ela não vai cair, porque eu construí ela, sobre, tira e me comandar, ainda, 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 Almi, ainda, Damari, que foi construído, sobre a rocha, veio água, ainda que vai, isso quer dizer, ei, ei, te prepara, você é crente bom, você é fiel, tu é Jesus, você é amado, ei, mas Geralda, vai bater vento, ei, é casa, mas vai bater chuva, vai vir temporal, mas não liga não, porque a casa, está na rocha, está na rocha, meu irmão, a casa, está na rocha, o que me mostra, que o importante, não é construir uma casa, o importante, é qual é o fundamento dela, qual é o fundamento, da nossa casa, qual é o fundamento, da minha fé, qual é o fundamento, ministerialmente, que Deus tem me dado, qual é o fundamento, que a palavra tem me dado, qual é o fundamento, daquilo que eu tenho escutado, aí a Bíblia também fala o seguinte, mas deixa eu te dar o segundo exemplo, o segundo exemplo, é aquele que ouve, as minhas palavras, mas entra por aqui, e sale por aqui, sabe o que? não tem nada a ver, pastor é muito, fala muito, exige muito, arrastou, pastor, não tem pastor, a Bíblia está dizendo, que é aquele, que ouve, e não as pratica, e a Bíblia diz o seguinte, é o mesmo, que constrói a sua casa, presta atenção nisso, Marco, o indigno, ele também constrói, é por isso, que tem joio, e trigo, os dois crescem, quer que arranca? não, não arranca não, deixa, rapaz, essa é a mais intrigante, escuta só essa, essa é a mais intrigante, palavra, e frase, deixa que os dois, cresçam junto, joio também cresce, cresce, joio também constrói, constrói, mas o segredo, não está em construir, o segredo, não está em crescer, o segredo está, na base, na fundação, porque também, nessa casa, o vento vai soprar, a chuva vai bater, a tormenta vai descer, sabe o que a Bíblia diz? e a casa vai, cair, e tudo que foi construído, vai, cair, tudo que colocou lá dentro, vai, cair, sabe por quê? porque o vento, e a chuva, e o temporal, vem para todos, o importante é, quem está, na rocha, quem ouve a palavra, e as pratica, e aqueles que estão, simplesmente ouvindo, e ouviram, ouviram, e não fizeram nada, então querido, Sibaé, eu quero dar uma boa notícia, para você, se o temporal, está batendo em você, se a chuva, está descendo, está caindo na sua vida, eu só digo uma coisa, não se preocupa não, porque a tua casa, está firmado na rocha, o vento, pode assoprar, a chuva, pode cair, o temporal, pode bater, mas nada, vai acontecer, porque existe, um Deus do céu, que cavalga, sobre as alturas, e sabe a quem, ele ajuda, se é para Jesus, pode, se é para mim, mas para Jesus, aleluia, 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 júnior, olha o que ele diz, o braço dele, vai ficar, debaixo de você, a chuva cheia, não se preocupa, eu sou teu refúgio, eu sou tua fortaleza, eu sou teu socorro, bem presente, na angústia, e na aflição, então quer dizer, crente passa angústia, e crente passa aflição, mas o importante, é quem tem o, o braço do Senhor, oh Jesus, oh Jesus, liga não, sabe porquê, existe um Deus, lá em cima, que a preocupação dele, é cuidar de você, a preocupação dele, é honrar você, porque ele diz, bem claro, e eu sinto uma presença, poderosa, e ele diz, tu me honra, eu te honro, tu me adora, eu cuido de você, tu ouve as minhas palavras, eu não deixo a tua casa cair, eu não deixo, a tua casa, cair, eu sustento, bom, vamos lá para frente, um pouquinho, porque, o negócio está muito forte, não há outro Deus querido, o crente muitas das vezes, como eu e você, não somos poupados, do problema, mas ele está conosco, no problema, ele provavelmente, ele diz, se passares pela água, não te afogará, se passares por espinho, ele, não vai te fazer dano, se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, sabe o que ele está dizendo, ele diz assim, eu até posso permitir, que você passa, mas você não está sozinho, eu entro junto contigo, então você que vem tendo problemas, dificuldades, nessas últimas semanas, você que vem tendo problemas, dificuldades, nessa pandemia, o vírus não pega no nosso Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de nós, ele cuida da sua casa, e olha só o que acontece na vida, uma vida com Deus, uma vida com Deus, não é ser salvo, tem pessoas que saem da igreja, sabe porquê? eu pensei que eu ia entrar na igreja, eu ia ficar rico, eu pensei que eu ia dizimar, e eu ia arrebentar, eu ia ficar rico, foi para isso que você está, com todo o respeito, gente, eu estou pregando no seu contexto geral, tá? é para isso que dizima? não entendi, a Bíblia diz que é para que, haja alimento na casa dele, e por causa da fidelidade, ele vai arrepender, o devorador, o cortador, o migrador, existe consequência, 30, 60, 90, 100 vezes mais, mas não é uma barganha, Jesus não é um investimento, ele é salvação, aí eu não, parei, eu estava na igreja, eu entrei para a igreja, porque meu casamento estava arrebentado, agora que meu casamento arrebentou, então eu vou sair, ah, foi por isso que você entrou, então quer dizer que, ele deixa de ser noivo, ele não é um noivo, noivo era o outro, então a gente tem que saber, qual é a nossa base, qual é a nossa fundação, e Deus vai cuidar, presta sua atenção nisso, que interessante, Davi, quantos aqui, foram escolhidos pelo nosso Deus, levanta sua mão, diga glória a Jesus, o Senhor escolheu você, colocou, quando ele te escolheu, ele sabia porque estava escolhendo, quando ele, ele diz, eu quero você, ele sabia, agora, ele te escolheu, e vai trabalhar em mim, e vai trabalhar em você, às vezes eu penso assim, Jesus, já há 21 anos, quando eu penso, que eu já vi tudo, aí a novidade acontece, eu digo, oh meu Deus do céu, mas sabe de uma coisa, Jesus, em 21 anos de pastorado, continua trabalhando comigo, continua me moldando, e eu quero ser grato a ele, que eu prefiro estar na mão dele, do que na mão do inimigo, eu prefiro ser moldado por ele, do que ser massageado pelo inimigo, Davi, escuta só isso, quando Jesus, tudo estava bem com Davi, tudo estava bem com Davi, até o momento que Deus escolheu, ele, Júnior, foi só Deus escolher Davi, apareceu os problemas, pastor, uma vez um camarada virou para mim, pastor, vou dizer uma coisa para você, eu tinha uma vida, tranquila, eu tinha uma vida assim, foi só aceitar Jesus, pastor, minha vida virou de cabeça para baixo, ele diz, ele está limpando, como é que você limpa a casa, como é que você entra dentro, quem está em limpeza de casa aqui, meu irmão, ele mete a bucha mesmo, mete, vai lá, bota água sanitária, não é verdade, como é que você troca a cama, você troca a cama assim, ou vai puxando assim o lençol, o travesseiro fica, você puxa a fronha, e joga aquilo para lavar, e vai tirando, imagine, imagine se, se a fronha tivesse vida, Damares, se o cobertor tivesse vida, Jaciliane, imagina, ele ia dizer, quem é doido, eu estava aqui tão bem na minha cama, quietinho, o que você está falando comigo, eu estou te tirando para lavar, eu estou te tirando para lavar, porque aonde eu quero que você deite, eu quero que, tem que estar limpo, tem que ter limpeza, tem que ter organização, estava tudo bem, com Davi, até quando Deus escolheu, quando Deus escolheu, pronto, os irmãos se levantaram contra ele, apareceu logo um gigante, teve que correr de Saúl, teve que se esconder, caramba, o Senhor não disse que eu ia ser rei, sim, uma coisa é Deus te dar, a promessa, a segunda é o processo, e o problema é que muita gente quer a promessa, mas eles querem fugir do processo, as pessoas querem ser joia, mas não querem ser polida, não querem ser trabalhada, o ouro, ele vem bruto, agora para estar em uma mão, para estar em um dedo, para representar um casamento, ele tem que ser trabalhado, diamante, é uma das coisas mais caras, e tem que passar na lixa, meu irmão, ah é pastor, acho que tem gente dizendo assim, ah Senhor, então passa a lixa, eu vou ser bem sincero para você, é difícil ser burilado, burilar, é difícil ser trabalhado, lapidado, é difícil ser lapidado, é verdade ou não é, mas eu vou dizer uma coisa para você, Júnior, eu prefiro ser lapidado por Deus, do que estar esquecido nas pedreiras, eu preciso, eu prefiro, eu prefiro ser, uma pedra, sendo trabalhada por Deus, cortado por Deus, é polido por Deus, do que estar escondido em uma pedreira lá dentro, não me deixa aqui não, aí Deus, traz Davi, sabe porquê? Deus estava trabalhando em Davi, para ele ser rei, olha aqui para mim, porquê que você acha que Deus está trabalhando na sua? É por isso que quando, olha o que o Espírito Santo está falando comigo, é por isso que no início nós falamos, tem pergunta que não tem resposta, tem, parece que a fé é contra a fé, parece que a palavra é contra a palavra, não tem nada que a fé é contra a fé, a palavra não é contra a palavra, você está sendo trabalhado, diz o Senhor nesta manhã, estou trabalhando em você, para você ser aquilo que eu sonhei na sua vida, para você ser aquilo que eu chamei você, Alguém está entendendo aí? Alguém está entendendo aí? Alguém está entendendo? Problema que você passa, vento que você passa, chuva que você passa, mas a casa não vai cair, porque tem um Deus no céu, tem um Deus no céu, tem um Deus no céu, eu posso ver aqui querido, olha que interessante, um quadro familiar, olha que quadro familiar, parece que as vezes a gente chama Jesus, e Ele não está nem aí, fala a verdade, não, 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 olha aqui para mim, atenção seres, seres humanos, as vezes a gente chama por Jesus, e parece que Ele não está, nem aí, a Bíblia registra isso, na Bíblia Sagrada, e claro, a Bíblia registra, em Mateus 14, 22, olha que quadro familiar, Marta, Marta, Maria, e Lázaro, rapaz, Marta, Maria dizia assim, Jesus, passa lá em casa, vai ter aquele carneirinho, filé, Jesus disse, é nós, e Jesus ia mesmo, Jesus, Jesus vai, Jesus vai lá pegar aquela, ó, botei um, ó, Jesus, quando tu estiver passando aqui, passa lá em casa depois das cinco, aí, quem está falando sou eu, aí, quem é que vai correr lá, Marta, uma broa de milho, um café, moído, Jesus diz, tô lá, e Jesus ia lá e comia mesmo, não, Jesus ia lá e comia mesmo, é bíblico, e tem mais, Jesus gostava do tempero de Marta e de Maria, ó, agora teve um dia, que Marta e Maria, deu uma ligada para Jesus, e o telefone não atendeu, mandou três mensagens pelo Instagram, Jesus não respondeu, o que dizer, o que fazer quando Jesus não responde, no momento que você quer, o que dizer, cuidado, cuidado, para você não dizer assim, para picanha ele aparecia, se eu dissesse que era uma outra bora de milho, com outro cafezinho aí, e um misto quente, ele vinha né, agora olha aí ó, estou aqui no maior sufoco, ele não aparece, olha aqui para mim, pode ser que Jesus não respondeu, ainda, mas ele já leu, amém, não olha na resposta, olha nos dois pontinhos que ele leu, eu vou repetir pela terceira vez, você está tão ansioso pela resposta, que você não está olhando, os tons verdinhos que ele já leu, e quando você vê, os tons verdinhos, ele está dizendo assim, espera, porque tu está querendo cura, eu quero entrar com milagre, eu não quero te, eu não quero tirar a tua dor de cabeça, eu quero entrar com a resolução, eu não quero te dar um paliativo, eu quero entrar com um milagre, não reclame que eu não respondi, veja os dois pontinhos que eu já li, e já sei o que tu perde, Jesus às vezes, por isso que eu digo, parece que a palavra, vai contra a palavra, e a fé testifica às vezes, sabe porquê meu irmão? São os nossos afãs, são as nossas ansiedades, que faz a gente sofrer por antecedência, e se ele não aparecer, ele disse que ele está contigo, todos os dias, eu vou repetir, é ele que disse, não é eu que estou inventando, eis que estou convosco, todos os dias, e aí também a Bíblia diz assim, aonde tiver dois ou três, reunido no meu nome, eu estou presente, significa que ele está aqui, ele leu a sua mensagem, ele não desistiu de absolutamente nada, e ele manda te dizer nesta manhã, ó amado, ó fiel, existe um Deus no céu, cavalgando sobre as mais altas nuvens, e já já ele vai trazer a tua resposta, pega mesmo, porque essa manhã é profética, não fica tentando, não fica procurando saber, como é que ele vai fazer, esquece de como ele vai fazer, ele sabe, como, é por isso que ele cavalga, é por isso que ele está nas mais altas alturas, e ele diz que ele vem para a tua ajuda, Ana, 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 ela queria um filho, eu quero, eu quero um filho, a Bíblia disse, que Deus tinha, cerrado a madre, se a Bíblia diz, que ele tinha cerrado a madre, aquele que fecha, também, a Bíblia não diz, nem que ela era estéreo, diz que havia, o Senhor havia cerrado a sua madre, eu vou te dar uma palavra agora, vinda do céu, para você carregar isso para a tua casa, quantos querem receber essa palavra? Ele está cerrando a madre, não é porque ele não quer te dar, é porque tem um tempo certo para nascer, porque ele não quer te dar uma criança, porque se quiser criança, na casa de Penina, na casa de, está cheio de criança, eu não quero essas crianças, porque eu vejo de, pega isso, os filhos estavam, Penina e Ana, era esposa do mesmo marido, Eucana, pega aí, então, havia vários filhos, nascidos na mesma, casa, do mesmo, marido, mas Deus tinha plano, diferente, Deus disse, não quero nada de Penina, abençoa eles, mas o que eu tenho, ainda está dentro de uma madre, cerrada, o que eu tenho, está ainda dentro de um espírito, amargurado, dentro de um lugar, que chora muito, ele diz, espera um pouco, mesmo que tu chore um pouquinho mais, mas quem vai abrir a madre, sou eu, sabe porquê? eu não quero te dar uma criança, eu quero te dar um profeta, eu quero te dar um sacerdote, eu quero te dar um juiz, fica em pé comigo, as vezes Deus nos poupa, por aquilo que pedimos, deixa eu repetir isso Daniel, as vezes nós sofremos, por aquilo que pedimos, porque Deus está dizendo, ainda não é o tempo, quando eu trabalho, se eu quisesse criança, eu escolhi um montão de criança, eu não quero uma criança, eu quero um Samuel, o que eu quero te dar, não é qualquer coisa, o que eu quero te dar, eu preciso trabalhar, o que eu quero te dar, eu preciso te moldar, o que eu quero te dar, eu preciso trabalhar, porque eu não quero qualquer coisa, que venha em você, você não é qualquer coisa, quando eu te escolhi. Eu não te escolhi à toa Eu te escolhi com um propósito E o que eu tenho dentro de você Não é qualquer coisa Porque se José tivesse Que aceitar qualquer coisa Se Deus tivesse que tirar José da cadeia Num momento que havia uma necessidade Sabe o que José ia ser? Padeiro Porque no momento que a vaga que abriu No palácio era de padeiro Ih rapaz Que manhã irmã amiga Que manhã irmã Isabel Que manhã Eu vou te dar uma palavra vinda do céu Baseado na palavra de Deus Era como que José Deus olhasse para José e disse José Eu ainda vou permitir um tempinho Que você fica nessa cadeia Sabe porquê? Você Eu estou te guardando nessa cadeia Porque a posição que eu tenho para você Não é de padeiro E a posição que eu tenho para você É de governador Eu tenho que te segurar mais um pouco aí Porque eu estou trabalhando contigo Agora quando eu te tirar dessa Você não vai subir Entrar pela porta da padaria Quando eu te tirar Quando eu te tirar Diz o Senhor Você vai subir pelas rampas do palácio Fecha teus olhos Senhor Eu preciso do mundo Eu preciso do mover, Senhor Mas eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer Eu preciso do mover, Senhor Mas eu não quero qualquer mover Eu quero o Teu mover Mesmo se o Senhor achar que eu tenho que ficar mais um pouquinho firme Mas o move que eu necessito A mudança que eu necessito Não é uma mudança temporária Eu vejo Deus trabalhar Aguenta, aguenta que esse tempo está terminado Ele está chegando Em esse novo Miracles happen When you move Heaven is coming Miracles 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 When you move Heaven is coming Let Him move Deixa Ele mover Deixa Ele mover Deixa Ele mover Não se mova Não se mova Deixa Ele mover Desses amor Desses amor Desses amor Desses amor Ah, eu preciso do mover, Senhor Mas o Teu mover A Tua Palavra me chama de amado A Tua Palavra me chama de reto E o Senhor está dizendo para mim Nessa manhã e para nós Tem um Deus no céu Que não dorme E nem tosqueneja E Ele está cavalgando Trazendo a Tua ajuda Não se apresse Não se apresse Não ponha a Tua mão Não, 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 não Não ponha a Tua mão Deixa a mão dEle Deixa Ele fazer 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 Porque o que Ele tem em você Vai além do que Tu pensa Vai além do que Tu imagina Deus está nos trazendo Uma palavra tão forte Nessa manhã Deus está dizendo Não se preocupa com o vento Não se preocupa com a tempestade Não se preocupa com Com a adversidade O meu braço está Debaixo de você E eu te prometo Diz o Senhor Olha só Jesus 1 Eu te prometo Que a Tua casa Não vai cair Firma em mim Olha para mim Não olha para a direita Não olha para a esquerda Olha para mim Porque a Tua casa Deixa soprar Não vai cair Tua casa Não vai cair Oh Jesus Eu sou teu refúgio Eu velo para cumprir A minha palavra Diz o Senhor Eu vou repetir Eu diz o Senhor Eu velo para cumprir A minha palavra Falando eu contigo Não cumpriria Diz o Senhor Eu tenho meu tempo Eu tenho meu tempo Enquanto isso Eu cuido De você Pai Essa é a Tua noiva E pregamos A Tua palavra Não a minha Deus está mostrando Para mim Que Ele está Atropamentando Ele está te colocando Força dentro de você No meio Dessa espera Mais uma vez Deus fala comigo Eu vou te surpreender Mais uma vez Eu repito assim Diz o Senhor Eu vou te surpreender Oh Jesus Vou te surpreender Para você nunca esquecer E você vai dizer Só um Deus Que trabalha Nas alturas Podia fazer isso Tudo bom Segundo Eu vou te surpreendi Eu vou te surpreender QueBrien E eu vou te onja E você vai ter Pra você VELOP Você vai até E você vai viver Como também E você vai ter E você vai ter Um grande Tudooldo Mas 我就 vai te surpreender E você vai ter 하신 Obrigado.